E aí pessoal, beleza quem fala é o Moça galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí E hoje galera, eu tô aqui trazendo um vídeo diferente dos outros, né, não é aquela gameplay E eu tô aqui pra agradecer os 100 inscritos aí que o canal chegou Tá com 107 agora, quase 110, tava com 108, felizmente caiu um aí, né Mas, normal, queria agradecer muito a vocês porque, tipo, nunca que eu pensei que o canal ia chegar a um... A 100 inscritos, né, tipo, parece até pra poucos, pra muitos é pouco, mas pra mim é muito Porque o canal pequeno sabe que cresceu, demorou pra crescer bastante, porque eu tenho esse canal já quase 2 anos já De canal, só que tudo bem que eu dei uma abandonada nele há um tempo atrás, que ele sem postar vídeos e tudo E acabou que ele ficou meio abandonado, você tem uma ideia que tem vídeo de 1 ano atrás, ó Aí os vídeos voltaram agora, esses 2 meses agora que passou aí E... Ó lá, ó O vídeo de 1 ano atrás Ó lá, 1 ano atrás aqui, ó E é isso aí galera E aqui o último vídeo aqui, ó Um mês atrás, e o outro aqui 2 horas atrás Você não viu ainda, corre lá pra ver aqui, ó Night for Speed Underground 2, começando a carreirinha E... Como... Eu tava sem ideias do que, tipo, fazer Num especial de 100 inscritos Eu ia pensar em mostrar o rosto, só que aí, tipo, eu tava Falei, não, eu tô muito pequeno pra mostrar o rosto Tem algumas pessoas que já me conhecem e tudo Mas... Aí deixei off, né E pensei, ah Por que não eu fazer um sorteio de um jogo? Aí eu pensei em qual jogo seria Aí um jogo que eu gosto bastante de jogar E que eu acho que pessoas que não tem Gostariam de ter É o CSGO, né No caso, Counter Strike Global Offensive E... Acabei... Vou acabar fazendo um sorteio dele aqui, né E... Aí, pra você participar do sorteio, galera Vai ser o seguinte Você vai... Eu vou postar esse vídeo aqui, né Esse vídeo aqui Você vai ter que fazer o seguinte Você vai na descrição do vídeo E vai clicar lá no... Vai clicar no link da página do Facebook Você vai ter que ter curtido essa página aqui, ó Do Monster Underground 1010 Você clica lá em curtir ou... Ou seguir Nessa página aqui, de vez em quando eu vou... Ó, por exemplo Tô com três curtidas porque a página é pequena ainda Nessa página aqui Eu vou tá postando, tipo Vídeo novo que sair Algum imprevisto Tipo essas coisas, sabe E... Você faz isso Você só vem aqui Clica em curtir Tal Vai fazendo assim, né E... Mais uma coisa pra você aí É clicar aqui em... Vai clicar... Também tá na descrição aí Vai tá lá em... Vai tá lá o link do Twitter na descrição Você vai ter que vir aqui no Twitter É esse Twitter aqui, ó Vai clicar em seguir Curtir Eu não sei muito bem Ao certo, tudo bem Você vai clicar aqui Aqui aparecem algumas coisas Alguns vídeos que eu gostei aqui E pá, tudo bem aqui Aí galera É o seguinte Pra você ter o CSGO Se você ganhar Você vai ter que ter... Uma coisa Você vai ter que ter uma Steam Pra você que não sabe o que é Steam Ela é tipo um mercado de jogos Assim que você pode comprar jogos E é super seguro lá E você coloca os seus jogos numa conta Pra você que não tem uma Steam Você vai ter que colocar assim no Google Steam Você vai... Vai... Criou aqui, né Desculpa pela afungada aí, rapaziada Vai ter que vir aqui, ó Welcome to Steam Clicou, papai Você vai vir aqui em iniciar sessão Se você não tem uma conta, lembrando Vai em cadastrar-se Aqui, você cria a sua conta certinho Lê isso daqui se quiser Se não quiser, não lê E... De boa Eu aceito Eu aceito, tenho 3 anos de dados Eu mais Cria a sua conta Verifica tudo certinho Aí você criou Você vai vir aqui Instale o Steam Você vai pegar Pra alguns aí que tem o Google Que já... Que tem aquele Google Que traduz na hora Vai estar vapor o nome, tá? Você vai vir aqui Instale o Steam agora Disponível também pra Mac e Linux, tá? Você vai clicar aqui, ó Instale o Steam Você vai baixar Vai instalar certinho Se vocês estiverem Tendo problemas Pra instalar O... A Steam Deixa nos comentários aí Que eu faço um tutorial Se quiser que eu faça um tutorial De como instalar ela E criar a conta certinho Eu faço Ou então vocês procuram na internet Aí em outros canais Como fazer isso, tudo bem? E... Você fez tudo isso Vai ter lá sua Steam Opa, deu um erro aqui, hein, galera Você vai... Criou tudo bonitinho Fechou Aí O sorteio Vai acontecer como? Eu vou sortear Um número Entre 1 e 100 Aí vamos supor Clique em sortear aqui, ó Deu número 36 Nesse vídeo aqui Que eu tô fazendo aqui Do sorteio Vocês vai vir Vamos supor que esse vídeo É esse daqui Supondo só Suposição Você vai vir aqui nos comentários E vai comentar o número De 1 a 100 Vamos supor aqui, ó É... 44 Você vai comentar Só um número por pessoa, tá, galera? Só um número Você lembra? Só um número Não fica flodando várias vezes Vários números aí Somente um número e só Você vai lá Vai postar Beleza Você vai esperar E lembrando que tem que ser inscrito no canal Ter... Curtir a página do Facebook Curtir o Twitter E ter... Uma... Uma Steam Tudo bem? Vocês vão ter que fazer isso Pra vocês ganharem esse joguinho aqui Que tá passando na tela aqui Uns trailerzinhos aí, ó Ó... Feitos sonoros, hein? O negócio é moço Fez isso Tá concorrendo Basicamente é isso Tá concorrendo, pá Vai lá Vai ficar de boas Esperar O sorteio, galera Vai acontecer Até o dia Até o dia Vamos ver aqui, ó Dia 24, 25 Vai acontecer até o dia 4 de julho Até o dia 4 de julho Esse sorteio vai tá saindo Pô, vai sair um pouco antes, tá, galera? Porque tá tendo até uma promoçãozinha na Steam aqui, ó Ó a minha Steam aqui, ó Tem alguns joguinhos aqui básicos E... A Steam tá aqui, né? Aí quando você abrir a Steam Vai tá isso daqui, ó Só pra você ter uma ideia aqui Deixa eu abrir aqui Que tá demorado o negócio Tá aqui Até as promoções de férias aqui Tem bastante jogo em promoção, viu, galera? Você que tem uma Steam aí Que quer comprar um joguinho aí, né? Pá Compre esse daqui Compra os jogos aqui Opa Deixa aqui em jogos O seu Steam vai tá aqui, né? Se você Caso você ganhe Eu vou tá entrando Tentando entrar em contato com você Vou te mandar uma mensagem lá no Google De algum jeito eu vou entrar em contato com você Você vai ter até 48 horas pra me responder No caso, dois dias Se você não me responder Dois dias Se você não me responder Eu vou ter que fazer outro sorteio E... Dá um jeito Se você não ganhar Não fica triste Porque, tipo assim Eu sei, todo mundo quer ganhar Eu mesmo já participei de sorteios De outros jogos na internet assim E eu ficava triste porque eu não ganhava Mas... Se você não ganhar Não fica triste Você vai ter outras chances E eu mesmo vou tá fazendo Vários outros sorteios no canal De jogo barato, tá galera? Não vou fazer um jogo De 130 reais aqui De 150 Porque não dá Não dá Vou tá trazendo jogos baratinhos aí Vamos supor Um joguinho aqui, ó Deixa eu ver, ó Eurotrunk é um jogo barato GTA é um jogo baratinho Gary's Mod é barato Tá vendo? Jogo barato CSGO Vai ter outros também Dependendo se o povo gostar, né? Mas eu acho que o povo vai gostar Porque CSGO é bom, né? E... Vai ter muitos outros sorteios, tá bom? Então não fica triste Você ganhar Então galera Eu queria tá agradecendo mesmo De coração aqui Os 100 inscritos E espero que agora A gente vá pra 200, né? E sempre subindo aí Vamos que vamos, né galera? Aqui tá meu canal aqui Uma dica Você quer... Você quer... Se você não tem... Se você já tem CSGO E quer dar de presente Pra algum amigo seu Vai lá Coloca um número por ele Pede pra ele também Colocar um número, né? Isso Tem que ser inscrito no canal E fazer todos os passos Que eu falei aqui, hein? Não vai... Burlar todo o sistema aí, não Pede pro seu amigo Pede pro pai, pra mãe, pro tio Pro cachorro, pro papagaio Colocar um número aí Tem que ser em conta diferente, viu? E todas as contas Tem que tá tudo curtidinho Bonitinho Você vai lá, pediu Caso caia o número deles Você dá de presente Ou você pede pra você Você que sabe, galera Aí cada um faz o que quiser Mas é só isso Outro erro aqui Porra Ai, que isso, hein? Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o seu like E é isso aí, galera O resultado vai sair E até o dia 4 de julho Vai sair antes mesmo Do dia 4 de julho E é isso aí, galera Se você gostou mesmo Deixa aquele likezinho E valeu, galera Falou!